Após anos de espera, os moradores da Vila Oliveira finalmente têm motivo para comemorar. A Rua Piracema está sendo ligada até a Avenida das Palmeiras. A obra é uma promessa antiga e vem sendo aguardada pelos moradores da região há muito tempo. No entanto, a demora para a conclusão da obra está gerando transtorno para os moradores. A falta de um sistema adequado de drenagem está causando acúmulo de água parada, mau cheiro e lama nas ruas, dificultando a circulação de pedestres e veículos. A situação tem se agravado nos últimos dias, com a intensificação das chuvas. Além disso, o acúmulo de água parada pode ser um foco de proliferação de mosquitos transmissores da doença como a dengue, aumentando a preocupação dos moradores com a saúde pública. O transtorno é que eles só vieram, abriram e não planearam. Então, fica uma água parada muitos dias aqui e está fazendo já mal para a gente. E também trouxe muitos pernelongos para casa e o mau cheiro da dor de cabeça, da mal estar. Então, vocês podiam providenciar pelo menos isso. Não digo que a gente não quer a rua, a gente quer a rua. Mas que a rua se ponha pelo menos uma pedra e pranha nisso aqui, para não ficar empoçada a água, sabe? Parada. Há quanto tempo eles estão arrumando, iniciaram aqui? Olha, que iniciaram, que abriram mesmo, quebraram o muro aqui, já vai para dois meses já. Foi antes da chuva, nada. Mas antes já teve um transtorno de cortar a árvore, mudar a poste, essas coisas. Então, é, vai para dois meses já. E nesse período de chuva aqui, fica a água parada, não tem escoamento nenhum, não fizeram nada. Não fizeram nada, não tem escoamento. E daí esse transtorno é horrível. Para mim, a casa que fica aqui em frente, e os vizinhos também estão reclamando. E às vezes vem algum caminhão engraçadinho, passa ali e o barro fica tudo aqui, na frente. Então, é esse transtorno. Há quanto tempo a obra está parada? A obra, a obra já está parada, já tem uns 20 dias mais que está parada, mais de 20 dias que está parada, sem fazer nada. Mas esses dias aí que fica sem chuva, eles não vêm? Não vêm. E que nem agora choveu, hoje vai para três dias que essa água está parada e está sem chuva, né? E a água está parada. Está cheirando peixe morto, essa coisa horrível. Os moradores cobram das autoridades responsáveis pela obra, uma solução rápida para os problemas causados pela demora. Na conclusão da ligação da rua Piracema com a Avenida das Palmeiras. Enquanto isso, eles seguem enfrentando os transtornos do acúmulo de água parada, mau cheiro e lama nas ruas da Vila Oliveira. Para ter escoamento da água e, pelo menos para os moradores, ter um conforto melhor até eles fazerem o asfalto aqui. Já faz 17 anos que eu moro nessa casa. Eles falam de abrir essa rua, agora veio, fizeram essa buraqueira e não volta mais.